Sabe aquele caldo bem quentinho e temperado, que quando você mexe a colher, sobe até uma fumaça, que chama atenção lá de longe? Pois é, isso é coisa que a gente só vê na época do frio, certo? Errado! Aqui em Goiânia, caldo é o ano todo, né? Assim, quando a gente sai de uma balada mais tarde, com fome, e a gente quer manter o peso, né? A gente vem, toma. O gerente confirma, aqui não tem essa de clima quente ou frio para comer, não. O goiano toma caldo o ano todo. Não tem período que nós paramos, não. É começo de noite, na madrugada, sempre vendemos caldo, sem preocupar com temperatura. Os mais tradicionais não podem faltar, que são os de frango e feijão. Mas hoje em dia dá para encontrar no mercado caldos de vários sabores. Esse restaurante aqui da capital é especialista no ramo. No local é oferecido também de mocotó, vaca tolada, que vai carne com mandioca, tem de feijoada, camarão, legumes e o brasileirinho, com feijão, vagem e lombo. O curioso é que mesmo com tantas opções, o goiano gosta mesmo é de misturar pelo menos uns dois ou três sabores no prato. Eu vejo que em Goiás tem essa cultura. Sempre que vai em festas ou até no nosso dia a dia em casa mesmo, sempre que faz caldo, tem que ter pelo menos de frango com milho e de feijão com bacon. Então é uma mistura só. O buffet de caldo aqui do local conta com essas 12 panelas. Cada uma cabe 9 litros de caldo. Num dia de bastante movimento, elas precisam ser reabastecidas a todo momento. A cozinha, que ali atrás, fica uma loucura. Quando tem muita gente mesmo, ele chegou a vender cerca de 200 litros de caldo. E os que mais saem são esses dois. O tradicional frango com milho e catupiry e também o feijão com bacon. O cliente passa por aqui, enche a travessinha dele e vem para esse outro setor aqui, que é o setor dos acompanhamentos. Olha só quanta coisa. Tem torrada, cheiro verde, tem também cebola picada, queijo ralado, batata palha. E depois de tudo isso, ah meu amigo, é só escolher uma mesa, sentar e aproveitar. Inclusive, me dá licença, viu? Apesar de ser líquido, o caldo pode ser considerado uma refeição, já que é bem nutritivo. Geralmente leva proteínas e carboidratos. Durante a madrugada, ele vira também uma ótima pedida para quem está voltando da balada. O caldo, a digestão é rápida e o efeito também. Então amanhã você vai estar novo em folha, sem dor de cabeça, sem enjoo no estômago, toma bastante água, está recuperado.